Apesar dos colegas da Polícia Judicial, passando aqui para dar os destaques aqui de como foi o segundo congresso da Polícia Judicial em Florianópolis, Santa Catarina, e também do nono encontro nacional dos gestores. Apesar dos colegas, estamos aqui em Florianópolis, sede do novo congresso dos agentes de polícia. Hoje, quarta-feira, dia 13, teremos o encontro dos gestores e amanhã vai começar o congresso. Me sigam e vamos acompanhar esse evento. Valeu. Tchau, tchau. O evento é organizado pela Ajeto ao Jus, e ocorreu no TRT de Santa Catarina, que foi o encontro dos gestores, e no TRF o congresso dos agentes, que teve as palestras, a Assembleia de Prestação de Contas e outras coisas a mais. E teve uma palestra no encontro de gestores com o Dr. José Ernesto Manzin, e depois tivemos uma atividade de inteligência e contra inteligência na segurança institucional dos TRT com o José Mato Pereira, que foi um grande destaque, foi muito bom, foi bem disputado, concorrida, auditório lotado, foi muito difícil. Se a gente fizer isso aqui, que é o FCA, o feijão com arroz, nós já teremos condições plenas, condições plenas de transmitir uma sensação de segurança aos nossos magistrados, servidores e jurisdicionados. E também tiramos até a honra de fazer a filiação dele, que não era nem associada ainda, já Paulo Jus, fizemos até um ato em homenagem a ele com a presença do presidente. Bom dia, então, aqui, na abertura do congresso, aqui a fila de credenciamento, e vou aproveitar e fazer aqui a filiação de um novo associado. Esse aqui é o nosso novo associado, José Mato Pereira. Seja bem-vindo à nossa associação. Esse tem peso, viu, esse tem peso. Hoje, José Mato Pereira, um prazer, uma honra ter você conosco no time. Com toda a certeza. Muito obrigado pela receptividade. Valeu, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar, é uma honra representar, é uma honra assumar com toda a categoria de privilidade da presidência. Valeu, meu irmão. E depois, à tarde, vamos à palestra com o pessoal de Israel. Até parece que a gente estava prevendo o que podia estar acontecendo lá em Israel. Era uma homenagem também a um curso que a gente teve em 2013. Um grupo de colegas nossos, que a gente queria até fazer uma homenagem também, desse grupo, que foi lá o Joilto, o Parafito, o Amaral, o Oronorato, que participaram lá em 2013. E agora, em 2023, a gente resolveu fazer essa homenagem com esses eventos também, com o tema a polícia institucional em Israel. E convidamos dois especialistas em segurança, das forças especiais, das forças de segurança de Israel, que é o Itamagal e o Willard Hanan. Dois especialistas em segurança e inteligência, ex-membros das forças de segurança de Israel. E também tivemos uma palestra aqui, que foi legal, que eu achei surpreendente, foi do Alex Patros, que falava sobre, seja dono de sua instituição financeira. O Alex Patros, ele também é diretor de marketing, e ele fez uma coisa ali que surpreendeu muita gente, que deixou todo mundo atônico, ao revelar que o presidente da Crédito Justa, Cicobi, não é nada mais, nada menos que quem? Um agente da Polícia Judicial, o Francisco Leal. Ele levantou ali do auditório e participou e deu uma palestra ali também. Foi surpreendente. O nosso presidente, o nosso diretor de presidente, que assumiu agora recentemente, ele é um de nós. Eu queria apresentar aqui o presidente, que é o Francisco Leal. O valor, Leal? É um APJ. Aí, ó. Leal, aqui, então, passar a palavra aqui para o Leal, né, Leal? Obrigado. Bom dia, pessoal. A minha presença aqui mostra, né, que a gente tem, em termos de associativa, é realmente gestão democrática. Mas eu não estou aqui apenas por ser o APJ. A cooperativa, ela teve a felicidade desde a sua atenção, a maior parte desses 32 anos, 30 anos da cooperativa foram dirigidos por um APJ. Então, eu sou um dos APJ que participou do processo de gestão da cooperativa. Outra parte legal desse evento que ocorreu lá em Florianópolis foi a visita profissional a Uniprf, né, que é um, é uma instituição de ensino da PRF, uma instituição de excelência, de altíssima qualidade, né. E fica até a sugestão para vocês fazerem um ofício aí, para seus órgãos aí, para fazerem cursos lá. O local lá é fantástico, né, cara. O stand de tiro, o local de treinamento, as salas de aula, tudo da melhor qualidade. Tivemos também a palestra, que eu destaco também, é do Peck Jones, né, não sei se vocês lembram do Peck Jones. Peck Jones é ex-agente de segurança do TJDF e ele também é agente da Polícia Federal Aposentado. E trabalha ocasionalmente nas missões da ONU, né, como voluntário, né. E outra palestra que estava junto com ele também era o José Mariano Beltrani, ex-secretário de segurança do Rio de Janeiro, né, e delegado da Polícia Federal Aposentado. Ele falou sobre a desoneração da segurança pública com atuação da Polícia Judicial nos órgãos do Poder Judiciário. E por último, para encerrar, tivemos a palestra, a Polícia Judicial e o TST, que foi falada pelo APJ Alton Boulanger, secretário de segurança do TST. Confira aí e veja as imagens, né. Fale aí Fale aí Fale aí Legenda Adriana Zanotto